Bom galera, bem vindos de volta a Nova Lópsia e muito bem, vamos aqui continuar agora no episódio 16, agora eu sei em que episódio a gente está, a gente não estava no 18, a gente estava no episódio 15, agora está no episódio 16, então, nossa cara, eu quero fazer um, eu quero começar a organizar melhor esse episódio, porque tem vezes que eu só vou e vou e vou e vou e começo a fazer coisa que eu não tinha planejado e aí o episódio começa, tipo, a ideia inicial do episódio já está muito distante do que eu acabo fazendo no vídeo, porque eu vou viajando e me enrolando e demorando e acabar que o vídeo fica muito longo, então eu quero fazer episódios mais diretos, mais focados, mais centralizados numa coisa, e nesse episódio eu quero continuar resolvendo a questão aqui do trânsito no centro, eu fiz algumas mudanças aqui, como vocês podem, talvez lembrem, o túnel, a mudança nos viadutos, novos acessos, novas ruas de mão única, eu acabei de fazer outro túnel aqui, simulando o que a gente fez aqui no, neste viaduto, onde a avenida principal se liga por meio de um túnel, e o viaduto fica só para acesso e saída da cidade por meio da rodovia, e está dando bastante certo, está dando bastante certo, a fila diminuiu muito, ainda tem uma filinha, mas diminuiu muito, tipo, olha isso aqui, também fiz alguns, cortei alguns cruzamentos, o que parece que está ajudando bastante o trânsito, então eu fui aqui e fiz a mesma coisa, botei essa avenida aqui toda, e ela acaba no túnel, que sai aqui, transformei isso aqui numa rua mão única, porque eu suponho que muita gente que esteja saindo desse túnel vai querer vir para essa avenida aqui, que é a avenida principal da cidade praticamente, então botei aquela rua mão única, é o canal ali eu meio que ignorei, cadê, não, foi aqui, e deixei o viaduto só para a entrada em cima da cidade, mas talvez aqui, essa não seja a melhor solução, porque, vocês podem ver, que criou-se dois cruzamentos muito congestionados, um que dá no viaduto e outro que sai do túnel, enquanto que aqui a situação está diferente, porque o túnel está antes do viaduto, só que ali não foi possível fazer isso, devido a como a avenida está, como a rodovia está, então talvez aqui não seja a melhor solução fazer isso, mas vamos ver, vamos decidir, vamos descobrindo, vamos fazer mãos únicas novas, que vai dar certo, eu também quero ver como é que está indo novos bairros aqui, está crescendo bastante, está quase tudo preenchido, que no caso é esse aqui, esse, e estas ruas aqui também, que são novas, já estão ficando quase cheias, vai ficar bem bonito, aqui eu acho que também vou botar mais prédios depois, vou zonear, eu não vou nem tocar nessa cidade aqui agora, eu vou deixar elas para mais tarde, para outros episódios, porque agora ela não está sendo um ponto muito importante nem de interesse, mas o que eu quero fazer também nesse episódio é os subúrbios daqui, os subúrbios da direita da cidade, onde acabava o mapa, eu quero aumentar eles e deixar mais bonito, então vamos fazer isso tudo, eu vou começar aqui com o trânsito, cara, acho que só piorou, botar, mudar o viaduto, o viaduto ligava aqui, tipo daqui para lá, ligava assim, e aí eu botei o túnel e mudei, eu acho que talvez só tenha piorado, porque na saída do túnel está um congestionamento, e na entrada do viaduto está outro, é porque obviamente, vamos ver aqui, a grande maioria de quem está entrando, não, vamos pegar só dessa rua aqui, a grande maioria de quem está entrando aqui, ela, quer dizer, não a grande maioria, mas boa parte dos que estão entrando aqui no viaduto querem vir para essa avenida aqui, então tirar o viaduto, a entrada de, da, daqui da avenida, acho que talvez não tenha existido a melhor ideia do mundo, Puta mano, agora vamos ter que pensar de novo, vamos dar, vamos dar uma olhada aqui, um sobrevoo rápido, o que que é isso aqui embaixo, é um túnel, é um túnel ali embaixo, tem uma estação do metrô ali embaixo, só que ela não está conectada com nada, nem essa, Por que que é que tem estações do metrô que não estão conectadas em nada, alguém poderia me explicar isso, que porra é essa mano, é a estação do aeroporto, sério que eu não fiz até hoje isso, tem tipo uma linha inteira de metrô que não está conectada, Ué, que estranho mano, estranho, bem estranho, bom, vamos fazer isso aqui logo então, antes que eu me esqueça de novo, peraí que tem, puta, isso aqui vai ser meio, tem três estações que não estão conectadas, uma é do aeroporto, E outras duas seguem essa avenida aqui e desembarcam nos trens e tal, então vou botar aqui, ligando aqui, Ah, aqui tem um túnel que está conectado, então vou fazer um negócio assim, E agora ali, vai ser só tipo a conexão do aeroporto, e só isso, e aqui vai conectar, Ahn, ali, eu suponho, Certo, É, tá, vamos continuar aqui, porra, e ficou de noite, Ficou de noite de novo, E agora vai estar, vai estar fudido de ver de novo tudo, Ah, caralho, eu tenho um mod, calma aí, eu vou ativar o mod, Bom, estamos de volta aqui, e agora vamos ver, Uou, veja só galera, Esse é o poder da tecnologia, Deixa eu ver aqui, Ó, dá pra, nossa, Legal, gostei, curti, Curti pra caraca, Nossa, Maneiro, Dá pra mudar tudo, Dá pra mudar o tamanho do sol, Cadê o sol? Quero ver o sol, Cadê o sol? Não tem sol, porque tá de, Tem diferença se eu mudar o tamanho do sol? Acho que não, Intensidade do sol, Dá pra diminuir, que maneiro, Bem maneiro, dá pra gente, Modificar bastante, Cidade, Nossa, olha que loucura sem sol, Vamos deixar um pouquinho do sol, E, tá, assim tá bom, eu acho, Ou não, um pouco mais claro, Assim, Não, mas tá chovendo, então, Pronto, tá bom, Enfim, Cara, teve muita gente que queria fazer uma favela aqui nesse morro, E tudo bem, né, a gente pode fazer isso, A gente pode fazer isso, A gente pode botar uma comunidade aqui, Em cima da montanha, Nas encostas da colina aqui, De olho pra cidade, Dá pra fazer isso, Uma comunidade bonitinha, É, não vai ser tão elite quanto o centro, Mas, Dá pra fazer isso, Teve muita gente que sugeriu, E eu topo, Eu topo fazer isso também, Então, bora, Partiu, Mas não nesse episódio, É, Bom, enfim, Vamos continuar vendo as coisas aqui no meio da cidade, O negócio é isso, É ir cortando, Sinal de trânsito, Sinal de trânsito, Botar mão única onde der, Que aí vai tirar o sinal de trânsito, E ter o mínimo número de sinais de trânsito, E cruzamentos possível, É assim que uma avenida boa funciona, Aqui não está bom de novo, Esse canal aqui, A gente tem que fazer assim, Tirar esse sinal de trânsito, O primeiro, Deixa o segundo novamente, Onde mais? Eu não sei porque que essa rua aqui existe, Essa rua aqui não deveria existir, Mentira, Deveria sim, Ou não, Não, não deveria não, Tchau, Tchau, Essa rua é inútil, Eu acho, Vamos pensar, Se alguém quer vir, Tem que pensar como um habitante, Se eu moro nesse prédio, E quero chegar, Pra lá, Como é que eu faço? Vamos ver, Essa rua aqui, Ela é mão única, Então eu vou ter que sair nessa avenida, Aí nessa avenida eu ando, Aqui também é mão única, Eu posso entrar aqui à direita, Posso subir aqui, E aí chego na avenida, E é justamente aqui onde está tendo trânsito mesmo, Onde eu fiz o caminho, Então talvez a gente precise dar outra rota pra esse cara, Que no caso seria, É seria isso aqui mesmo, Cadê? Bota uma mão única aqui, E aí não vai ter sinal, Puta, vai ter sinal sim, Merda, Será que o sinal vai ser muito, Muito ruim ou não? Talvez, Está parecendo que sim, Está parecendo que vai ser bem ruim, Bom, Eu fiquei muito feliz, Pelo menos que a avenida principal aqui, Já não está tão ruim, Quanto estava antes, Tipo, Está bem melhor do que estava antes, Não tem mais uma filha gigante em toda a avenida, E olha só, Tem muito menos sinal de trânsito agora também, Você andar um tempão até ter que parar de novo no cruzamento, Acho que o túnel ajudou bastante também, Porque olha só, Pô, Aqui está bem melhor, Agora nas ruas secundárias, E principalmente nesse viaduto aqui, Ainda tem muita coisa a ser feita, Enfim, Vamos para lá, Vamos para os subúrbios agora aqui, Fazer a gente fazer um negócio simétrico por enquanto, Tipo, De como estava do outro lado, O que é que está torto? Deixa que ele é torto, Pô, Aqui vai dar para crescer bastante já ali, Vai ficar maneiro, Vai ficar uma coisa maneira, Onde mais? Pô, Cara, Aqui tem maior espaço para comercial, Por que que não tem? Comercial, 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 Beleza, Acho que assim está suficientemente bom, Pô, Mas dá para crescer bastante, Dá para ver as garras da cidade, Se expandindo em direção ao, Nada, Que por enquanto é nada, Então vamos povoar isso aqui, Cadê? Quero botar um monte de comercial, Só para suprir essa demanda, De uma vez por todas, E aí o resto vai ser casinha de subúrbio, Uhul, Eu não estou com um plano para botar serviço público, Tipo, Irado aqui não, Tipo, Um monte de polícia, Escola, Eu acho que aqui, Como já está na área de subúrbio, E já está pertinho dos outros que já tinham, Eu acho que não vai precisar, Se precisar eu boto um pouco, Mas, Não quero investir demais nessa área não, Nossa, Vai ter lugar, Muita casa nova aqui, Para a galera, Se mudar, Quero botar uns prédios aqui também, Nessa área, Que aqui vai ser uma área mais, Nobre assim, Uma área, Uma área requintada, Uma área, Chique, Cheio de barzinho e, Clubes da noite, Agora só falta água, Putz, A energia, Hum, O uso de água está subindo, Finalmente, Faz muito tempo que a gente não tinha que botar outra bomba d'água, Acho que já chegou a hora agora, Porém, De botar mais um, De nossos, Onde é que a gente botava mesmo? Não, Aqui é para, Despejar o esgoto, Que é inclusive, Vou botar mais um, De onde é que a gente pega as águas? Eu nem me lembro, Aqui, Vou botar mais dois aqui, E a energia, Como é que está o uso de energia? Faz muito tempo que, Desde que a gente construiu a usina nuclear, Cara, A energia está tranquilona, A gente não teve que botar, Novas usinas por muito tempo, Pô, Até que essa cidadezinha aqui, Cresceu bastante, Né? Cresceu bastante, Olha o pôr do sal lá, Que bonito, Cadê? Vamos ver, Eu quero ver esse aqui crescer, Mano, Vai ser irado quando esse aqui crescer, Vamos expandir esse distrito aqui também, Hollywood Heights, Para incluir, Para incluir, As leis noturnas que tem ali em vigor, Beleza, Outro bairro da cidade crescendo, Tem áreas que nem tem áreas que nem tem bairro, Porque eu não tenho criatividade para nome de bairro, E também porque eu não tenho muita necessidade, Os distritos e bairros se criam mais quando você quer criar alguma coisa especializada, Em alguma função ou lei específica, Que aí você cria, Porque fora isso, O certo seria ter toda a zona, Toda a cidade zoneada em bairros, Para poder você manter um controle melhor, Sobre cada conjunto de população, Mas eu não faço isso, Talvez na próxima cidade a gente possa fazer isso, 81 mil e 500 habitantes, 6 milhões e 500 mil de dinheirinhos na conta, Vamos dar de dia aqui de novo, Só para poder ver, Porque tem outra coisa que eu quero fazer, Que é aumentar essa avenida aqui, Que acaba do nada, Expandir um pouquinho para cá também a cidade, Não expandir só para o outro lado lá, E aí juntar com o que nós temos aqui, E vamos ver o que acontece aqui, Tá ligado? O que pode ser entrada da comunidade, Da favela já, No futuro, Quando a gente começar a fazer isso, Mas por enquanto, A gente pode aumentar um pouquinho assim, Para não deixar tão pelada essa parte, Da cidade, Pela primeira vez em muito tempo, A demanda está para residencial, E não para comercial, Então eu estou muito feliz com isso, Gostaria de agradecer a todos os meus inscritos, Puta merda, Cara, eu não me dou bem com ângulos, Bonitos, Tá, Isso serve, Comercial, Uuuuh, E, sei lá, Umas casinhas aqui, Só para, Foda-se, E aqui vai ser, Vamos botar uns prédios aqui, Porque nessa, Nesse lado da cidade não tem nenhum prédio, E ficaria, Vai ser legal ter uma mudança aqui desse lado também, Com alguns prédios mais altos, E não só casinha, E aí, As pessoas que moram, Que forem trabalhar na indústria especializada aqui perto, Podem trabalhar aqui também, Não, Morar aqui foi mal, Tipo, Quem trabalha na indústria e mora aqui, Do lado, Faria sentido, E seria legal, Tá, Pô, Eu acho que vai ficar legal, Quando aumentar para cá, Quando isso aqui tiver tudo preenchido, Já está assim, Preenchido quase todo, Olha só, A cidade está crescendo bastante, Mano, Tipo, Ela já é bem grande, Mas ela está crescendo ainda mais, Cara, Vamos ver como é que está os suburbios aqui, Olha só, Tá indo, Mano, Eu já estou até vendo essa rua aqui no futuro, Cheio de prédio alto, E, E lojas, E coisas, Bonitas, Ao redor da rua, Fica maneiro, Cara, Fora isso, O fantasma do trânsito, Começa a nos assombrar, Eu acho que a gente, É uma batalha que a gente está ganhando, Força, Acho que a gente está conseguindo lutar contra o trânsito, De uma maneira melhor, Acho que está melhor do que estava antes, No começo da série, Mas ainda tem vários lugares que, A gente tem que bolar soluções, Por isso que às vezes, Dá vontade de começar uma cidade nova, Assim, Direto, Para você, Poder planejar, Melhor, O, O, Porra do trânsito, Principalmente, Antes de sair construindo, Porque quando já está tudo construído assim, Fica, Fica mais difícil, Você fazer grandes alterações e mudanças, Então, Dá uma vontade de começar uma nova, E não foder o trânsito, Sabe, Mas assim, Vamos chegar até o episódio 20, Nessa série, Ver como é que vai estar aí, E aí de lá, A gente, A gente vê, Cara, Porque a gente vai fazer, Fazer uma nova, Nova Lopes, Tá ligado? E vai ser, Tipo, Cara, Essa aqui já evoluiu muito, Em relação a primeira, Primeira temporada de Series K-Line, Nova Lopes, Foi uma grande evolução de Lopes, Termos de design, De conceito, De quão longe a gente chegou, De bonito também, Tá muito mais bonito, Agora, Planejamento no trânsito, Principalmente, É um pecado, Que eu ainda estou, Eu ainda estou aprendendo, O subúrbio aqui está crescendo, Lentamente, Mas tá, Bom galera, Então, Foi isso, Esse foi o episódio, Dezesseis, Espero que vocês tenham gostado, Perdoem-me pelas minhas enrolações, E pelo caos que está, De vez em quando, Assim, Mas, Vamos fazer no próximo episódio, A favela aqui, Que vocês sugeriram, Nesse, Nesse morro, Acho que vai ficar legal, Vai ficar irado, Vamos ver como é que vai estar, A evolução do subúrbio, Para lá, E, E é isso, Mas, Pô, Eu gostaria de ressaltar, Que, Com o centro da cidade, Assim, Confusão, De trânsito que está, Eu não consigo me focar, Em nenhuma outra coisa, Porque, Porque, Sei lá, Como é que eu vou expandir a cidade, Lá para puta que pariu, Se ainda tem, Se o trânsito ainda está, Com uma confusão, De como está, Tá ligado, O centro está, O centro que é, O coração da cidade está, Tão bagunçado como está, Eu sinto que eu não, Não posso expandir a cidade, Lá para puta que pariu, Se, Se o coração dela ainda está, Uma merda, Então galera, Bom, Foi esse, Episódio, Um abraço, Deixem os comentários aí, Próximo episódio, A favela, Mais subúrbios vindo, Eu não sei se eu desisto do trânsito, Ou se eu, Eu aceito, Desde como está, O centro melhorar, Porque, Acho que a esse ponto, A gente teria que destruir, Todo o centro da cidade, Construir de novo, Para não ter trânsito, Então acho que, O melhor que a gente pode fazer, É ignorar, Aceitar como está o trânsito, E seguir a vida, Para outros projetos, Outras áreas, Tipo a favela, E as indústrias especializadas, Que estão crescendo bastante agora, Aqui a indústria mineradora, Está crescendo bastante, A madeireira nem tanto, Mas a de fazenda, Também está mais ou menos, Enfim, Foi isso pessoal, Um grande abraço a todos, E, Até mais, Um grande abraço a todos, E,